Evento EDM, do Monza, na Vigorito, São Paulo, aí começando pelo Monza do Júnior, conversível aí, ó. A PNJ não, tá bonito. A Monza do meu amigo Reinaldo, Reinaldo do Monza, meu Azulzinho, o Azulão, o que preferirem. Esse nome do meu amigo aqui, que é o seu nome. O que é que é que é que é o seu nome? Obrigado. Kamikaze. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. A linha do PH. A blusa. O que é isso? O que é pressão? 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 O que é pressão?